Campeão do mundo com a seleção brasileira em 94 e atualmente exercendo a função de diretor executivo do São Paulo, o ex-jogador Raí falou do atual momento do tricolor e também da expectativa para a participação do Brasil em mais uma Copa do Mundo. Veja com o Fernando Gavini. O clima de Copa do Mundo está aos poucos tomando conta de tudo. Esta rede de hotéis apostou em criar um ambiente para que o hóspede possa ter uma experiência de mundial, mesmo longe da Rússia. Embaixador da rede, o São Paulino Raí foi o garoto propaganda do lançamento e mostrou confiança no Hexa, mesmo com a história dizendo que quando há otimismo demais, nem sempre as coisas acontecem como se imagina. No caso do Brasil, muitas vezes que a seleção saiu desacreditada, acabou sendo campeão do mundo, mas eu acho que nos últimos tempos a coisa está um pouco mais previsível, os favoritos, como foi a Espanha, como foi a Alemanha também aqui no Brasil. E o Brasil chega muito bem preparado para essa Copa na Rússia. O que é legal é que dessa vez, o Coutinho, o Firmino, o Neymar, nem se fala, mas não é um, dois grandes jogadores. Os jogadores, os grandes jogadores brasileiros estão numa grande fase. Com certeza o Brasil vai chegar nas cabeças e com chance de ser campeão. Mas o assunto não foi só a Copa do Mundo. Raí é, desde o final do ano passado, diretor executivo do São Paulo e fez um balanço dos seis primeiros meses no cargo. O time se afirmou, criou uma identidade, conseguindo esse objetivo que é estar entre os primeiros colocados antes da parada da Copa. É, com um time consistente, um time com variações táticas e com tudo, com essa intertemporada aí de ter um tempo de trabalhar melhor e voltar com tudo. Raí está satisfeito com a recuperação do time, mas especialmente por ter tido como dirigente um papel fundamental na retomada depois das eliminações no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. É, acho que tudo tem a ver também com como gerir os momentos difíceis, como ir criando, ajudando a criar um ambiente propício, claro, obviamente com a competência, né? Chegou uma comissão técnica que teve uma ótima influência. A gente sabe que em uma temporada sempre vai ter problemas, então se saber gerir de uma forma tranquila, saber ajudar a construir um ambiente saudável de trabalho, que os profissionais possam estar no seu melhor nível, acho que isso o São Paulo conseguiu. Faltam dois jogos para o Brasileirão parar. O São Paulo pega ainda Atlético Paranaense em Curitiba e o Vitória no Morumbi. Vencer será importante para manter o tricolor entre os primeiros. E aí, durante a Copa do Mundo, haverá muito trabalho fora de campo. O clube busca reforços e até uma surpresa pode pintar. Isso é uma discussão interna e que envolve a comissão técnica, né? A comissão técnica, a diretoria, né? Isso a gente guarda de segredo para ser uma surpresa também na nossa volta. Bom, espero que essas contratações de São Paulo não sejam do nível do Trelles, não sejam do nível do Carneiro, que só vai jogar depois da Copa. Se jogar, não sei, nem sei se joga bem ou mal esse rapaz. Enfim, e a Cotia, meu Deus? São Paulo investe tanto nesse projeto de Cotia. Tem vários jogadores que estão aí batendo na porta para entrar no time de São Paulo. Paulinho e o Boia, com a saída do Guilherme, então, do Marcos Guilherme, tem que dar a chance para o menino. Brenner, centroavante, dez vezes melhor que o Trelles. E assim por diante, tem o Kaique, tem o Lucas Fernandes, que não pode sair desse time. O técnico vive, vira e mexe, tira do time, joga mais do que todos os bens que São Paulo tem lá. E assim por diante. Vamos botar essa molecada, o Teutoró, que está aí, acontecendo. Vamos botar essa molecada para jogar, meu Deus do céu. E não vamos parar, vamos parar de jogar dinheiro fora, com esses bagulhos que São Paulo vive contratando. E assim por diante.